Música Não, não é que eu vou fazer propaganda não, porque isso não é foda Tamo junto galera, canal Clodestino Channel O canal que tem Mijuriegua, olha nós aí mais uma vez Clodestino Sideline Já tinha uns dois anos que esse carro estava parado Dois, dois anos E vou botar aqui o rádio Tem aquele rádio ainda, aquele antigo Um Alpine E é o melhor rádio que eu já tive na minha vida toda Eu comprei esse rádio aqui na Itália Ele tem um controle de sub, aquela bagulha toda Provela pra macho Vou levar ele ali na mecânica ali Porque eu mandei trocar uma bucha do cardaneiro E depois que o cara trocou Ele ficou batendo aqui atrás Não sei no que aqui E BMW, esse é o melhor carro que eu já tive Pra falar a verdade Só que quando ele dá aqueles BOzinhos pequenos Não é coisa grande, é pequeno Porque se é coisa grande, você já sabe onde é que tá Quando ele dá aqueles BOzinhos pequenininhos Que incomoda Pra achar é um culo É complicado Mas tem muito tempo que ele estava parado Troquei a bateria e tudo E 100% Vou virar pra frente Vou olhar pro lado de lá Aí fica melhor Vamos ver Que aqui Deixa eu só ver se tá pegando beleza Tá né Só um pouquinho pra cima Aí que se não fica pegando só o parnel Vamos ali na cidade que tem próximo aqui Saindo aqui da Da nossa favelinha Tá um calor do caramba Bem quente Acho que esse ano foi o ano que mais fez calor aqui na Inglaterra Que bateu os 40 graus e nunca tinha acontecido isso aqui Primeira vez Tá bem calor Bem, bem, bem calor Update Vamos fazer mais um update aí da nossa Realidade Tá só saindo aí Vindo os vídeos aí da Da Ucrânia, né A gente tá aqui na Na Inglaterra Hoje é dia Sexta-feira 5 de agosto 2022 Temperatura 32 graus Hora exata do clã-clã 12 e uns quebrados Antes de Eu queria agradecer o meu O meu brother O Cajal Cajal Antonelli Que nessa 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 movimentação toda aí Que a gente fez, né Da 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 Ucrânia aí Tudo, né Da Ajuda humanitária aqui Que nós fizemos, né Eu, o Dave Ele Desse pessoal Tudo aí, né Que Ele foi o único Que Que falou uma coisa Que me procurou E tudo Né Queria deixar aquele abraço Especial pra ele aí O Eduardo Lá da Também da 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 E E E Ele foi o único Né O único Obviamente lá Quando a gente começou Tudo, né A gente fez A Foi Demorou Pra 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 Sair Mas Quando saiu Né Foi tudo Muito rápido Né Então assim Foi tudo Foi uma correria maluca Em dois, três dias Né A gente já 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 Ficou 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 Muito embaçado O negócio Dos documentos E tudo E quando liberou Né Que liberou A A Documentação E carga E tudo Pra fazer É Foi tudo Muito rápido Né Mas por ser Por ter sido A correria que foi E tudo Acho que a gente conseguiu Fazer muita coisa Né Porque De princípio Faltava carga Porque Não 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 Leitando No caminhão Depois Tinha muito remédio Né Então assim Quando carrega remédio Essas coisas assim Tem que ter uma documentação especial Se fosse só Roupa Brinquedo Livro Esses negócios Livros Né Esse negócio assim Seria bem mais simples Mas não foi Foi muito remédio Foi muito Foi muita coisa Que foi pra militar Então assim Obviamente Por isso que deu uma Uma travada Na parte dos documentos Porque Inglaterra não tá mais na Europa E tudo Né E a gente Saindo aqui De novo Quando a gente chegou em Calé Lá Já mandaram nós Lá pra Pra doana Então assim Foi bem Foi bem complicado Mas no fim Deu tudo certo Né Graças a Deus Deu tudo certo E Quando liberaram tudo Que a gente Conseguiu encaixar as cargas Tudo Né Que foi parte Foi duas cargas Né Tipo Foi uma parte Militar Né Remédio O quarto hospitalar Militar E a outra parte Foi mais Humanitária Então ou seja A carga foi dividida Em duas Duas sessões Né Muita cadeira de roda Ou seja Vocês viram aí no vídeo Né Tudo mais E E Quando a gente começou A fazer a campanha Mesmo assim A gente teve dois Três dias Né Arrecadamos Sete Acho que sete mil libras Aqui Né De pessoa comum Mesmo Acho que a gente pegou Acho que Duzenta Cem libras Cem ou duzentas libras Eu não lembro direito O resto foi só de empresas Né Foi tudo Essas empresas Que tá aqui em volta De vocês aqui A gente foi de porta em porta Bateu na porta De cada uma dessas empresas Que tá aqui É E fomos lá conversar com eles E tudo mais Tem gente que deu de coração Né Tem diretores Né Da empresa que deu de coração E falou assim Não, não Dá Eu dou dinheiro E não E não quero filmagem nem nada Tem outros que deram Com segundas intenções De aparecer no vídeo E tudo Aquela coisa toda E Mas ajudou É importante que a finalidade Assim A pessoa deu dinheiro E ajudou Né A gente não usou dinheiro Pra nada na viagem Né O dinheiro foi todo A gente colocou na conta É O dinheiro ficou na conta Tá na conta ainda Porque a gente não deu conta De gastar Porque a gente Praticamente Dentro da Ucrânia A gente ficou Um dia e meio Pra falar a verdade Né Deu muito problema Que eu expliquei No outro vídeo Pra trás Mas lá dentro A gente ficou Em um dia e meio A gente fez um Raid Igual eles falam aqui A gente Fez aquela Pegou de assalto Mesmo Os supermercados Que tinha lá Na cidadezinha Lá próxima Lá Enchendo carrinhos E carrinhos E mais coisas Coisa que Teve um ou dois Supermercados Que o pessoal chegou E falou assim Para, para, para Porque Vocês não podem pegar tudo A gente está comprando A gente vai pagar A gente estava comprando Praticamente tudo Porque os preços São muito baratos Ou seja De tudo que a gente Conseguiu comprar Sobrou muito dinheiro ainda Um dos updates É dia 12 de setembro Às Três da tarde A gente vai estar Saindo de Stansted Pra Polônia Radzev Radzov Uma coisa assim O nome da cidadezinha lá Lá de Radzov A gente vai pegar Vai vir um carro Da Ucrânia Vai pegar a gente E vai levar a gente Lá pra dentro de novo Nesse caso agora Nós vamos ficar lá Uma semana A gente vai chegar lá Na segunda E vamos voltar no domingo Ou seja A gente vai dividir Os dias Na cidade onde a gente ficou Né Eu quero ajudar O pessoalzinho Que ajudou a gente lá De primeiro Né Quando a gente chegou lá Que estava perdido No meio daquela bagunça lá Eles ajudaram muito a gente E vamos pra Lá Vivo Né Que é aquela cidade maior lá Que ela está até Esses dias e agora Parece que teve dois Três bombardeios lá Né Não sei Estava até vendo Na televisão aqui Parece que foi bombardeada Lá agora Né E as bombas saindo De Da Da Belorússia Né O xilique que o David Deu com o outro rapaz Lá também Que não Que não tinha nada a ver Com o xilique dele E o rapaz caiu lá De paraquedas No meio da bagunça nossa Lá e tudo E levou nós lá Pra dentro da Ucrânia E largou nós lá No meio do balai de gato Lá Então assim E eu Eu peguei o contato dele No Facebook Tudo Pandei umas mensagens A gente está trocando ideia agora Né Ele tem Ele tem uma associação grande Lá A parte dele tem uma empresa Muito grande dentro da Ucrânia De diabéticos E Ele até pediu desculpa E tudo Pelo Falei assim Cara Aquele dia estava tão Corrido Tão foda Que Que sinceramente Eu nem Eu nem Falei assim Não, está de boa Está tranquilo E ele vai vir Pegar a gente de novo Eu tenho um chip De uma companhia telefônica Ucraniana Que eu posso ter acesso A internet agora Lá dentro Sem ter que estar usando O chip em inglês Porque fala Fala não Os mínimos Mostrou pra gente lá Eles conseguem Os russos Conseguem rastrear Rastrear Qualquer Telefone estrangeiro E Obviamente Os caras não sabem Né Se está sendo Ajuda humanitária Não sabe Se está sendo Colocando armas Dentro do país Não sabe Tipo assim A única coisa que eles fazem É eles interceptam Esse tipo de comunicação E tudo E mandam bomba É isso que acontece Então Até os mínimos Falaram assim Tira o chip do telefone E deixa em modalidade De avião E não usa Não usa E eu comprei O chip polonês Lá E tudo Ou seja O negócio é bem tenso Mas no fim das contas A gente fez Uma pequena Uma migalha Daquilo que a gente Tinha que fazer A gente vai voltar lá agora Pode colocar essa semana A gente está organizando Outra Outra viagem Com o caminhão Para outubro Só que dessa vez Vai ser mais cinco caminhões Né Não vai ser só a gente Vai ser mais cinco Tem três Mais quatro empresas Que se disponibilizaram A fazer Ou seja Em outubro Muito provavelmente A gente vai sair daqui Num convoio Num convoio De Vou falar uma média Eu estou considerando três Mas tem mais duas empresas Que quer juntar com a gente E Vai cinco caminhões para lá Todas as carretas Todas as empresas Dessa região nossa aqui Que a gente conseguiu Sensibilizar o pessoal E tudo A intenção Era essa daí Né Tipo Desde o começo aí Eu não pedi dinheiro Para ninguém Né Eu não fui Ah gente Doa aí cinco reais Doa aí dez reais Cinco libras Quinze libras Não Não A gente não pediu dinheiro Para a pessoa física Né A gente não pediu para ninguém A gente abriu lá O Paypal lá Né Para onde a gente depositou o dinheiro Né E a gente deixou O número da conta Disponível Né Teve uma pessoa só Que doou dez libras lá E a outra pessoa física Ela veio e deu o dinheiro Na nossa mão Porque ela falou assim Ó Eu tenho Parênteses Não sei o que Que tem Que tem descendência ucraniana Então assim Eu queria ajudar E foi lá e deu o dinheiro Para a gente A gente foi lá e depositou tudo Filmamos Comprando Que vai sair daí Da agora para frente Né Comprando as coisas Filmamos É Levando os lugares Tem muita filmagem Que É A maioria das filmagens Vamos falar assim Foi o Dave que filmou Porque eu Eu não consegui filmar Eu não consegui Comprei câmera Levei tudo Levei o equipamento Todinho Chegou lá Aqui lá Arrebentou comigo Da maneira Que eu nunca tinha Uma sensação daquela ali Eu nunca tinha sentido Na minha vida toda Então assim Acabou comigo Porque acabou comigo E eu Não consegui filmar Foi só o Dave Que filmou com o celular Tem muita filmagem Que foi ruim Tem muita filmagem Que tá filmando criança Tem muita Tipo assim Ele nunca tinha Mexido com isso Então assim Ele filmou do jeito Que ele deu lá Porque realmente Eu não tava em condições De gravar nada Eu não tive Eu não tive a capacidade Nem cabeça Nem pra gravar nada Acho que eu gravei Dois, três vídeos Um com o celular Outro com essa câmera Que tá gravando agora Mas não dei conta Que não dei conta Talvez voltando agora Eu volte com a Preparado melhor Psicologicamente Emocionalmente Mas Dessa primeira vez O choque foi tão violento Que eu não dei conta De gravar absolutamente nada Foi só choro Lágrimas E tipo assim E foi o que a menina Tinha falado pra gente Não leva pro lado pessoal Porque se você levar Pro lado pessoal Você vai sofrer junto com eles E se você sofrer junto com eles Você não consegue Concluir a missão sua Que é ir lá e ajudar E realmente É assim Só que aquela Por mais que a gente Ainda mais eu como brasileiro A gente veio Vindo uma condição pobre E tudo Não nasce em berço de ouro Nem nada Vi muita coisa ruim no Brasil Vi muito sofrimento no Brasil Passei por muito sofrimento no Brasil Então assim E achei Não O que é isso que é brasileiro Não é acostumado a ver coisa ruim Então Tô preparado Só que não A realidade É como eu falei em outro vídeo A gente acha que a gente tá ruim Mas pode ter fé Pode confiar Que tem coisas piores Na vida Então Ainda mais situação de guerra Quando você perde a dignidade Perde a esperança Perde tudo E bate realmente a bunda lá no chão Sem saber pra onde que vai É deprimente É complicado É triste E foi Aconteceu isso Eu não consegui gravar E tudo Compramos as coisas Levamos E tudo Fizemos o que tiver Vou fazer Sobrou o dinheiro E vamos voltar lá dia 12 E como eu falei A gente não pediu dinheiro pra ninguém A gente foi pedir dinheiro em empresas As empresas O dinheiro todo que a gente arrecadou Foram empresas que deram pra gente Diretores de empresas Donos de empresas Que se disponibilizaram E ajudaram a gente A gente conseguiu arrecadar esse dinheiro todo A gente tá fazendo outra campanha agora Do mesmo modo Que foi o que eu pedi pro pessoal Quem me procurou Porque eu não procurei ninguém Eu fui colocando nas minhas redes sociais E fui espalhando O que a gente tava fazendo E o pessoal começou a me procurar Eu não fui atrás de ninguém Eu não fui A única coisa que eu pedi Muitas vezes foi só divulgação Pra conseguir chegar em pessoas Que a gente pode ter acesso A ajuda maior Que igual Através desse fuzuê todo aí Que a gente fez Nós fizemos aí A gente conseguiu achar Essa associação Que tava lá na Escócia Que fez uma doação lá De não sei quantas lá Cadeiras de rodas e tudo lá Ou seja Esse tipo de coisa que eu queria Que a gente queria Tipo assim Espalhar A mensagem No modo que você Que a mensagem vai chegar em alguém Que tá ali E fala assim Peraí Eu tenho isso aqui parado No meu galpão aqui Eu não tô usando Eu vou doar Ah eu não tenho nada pra doar Eu vou dar Vou contribuir Com essa continha Em dinheiro aqui Mas são empresas que Se o cara Igual muitos doaram ali Mil libras Pra eles Não interfere em nada Na vida deles Nem na vida deles Nem na vida da empresa Nem nada Ou seja É uma pequena parte São empresas muito grandes Então mil libras Pra eles não foram Não é nada Mil libras lá na Ucrânia É muito dinheiro Né É muito dinheiro E ajudou A gente conseguiu gastar Acho que 500 libras Parece Do dinheiro todo Que a gente arrecadou Então seja 500, 600 libras Uma coisa assim Que a gente tem que fazer As contas Tudo de incertinho lá Tá com os recibos Tudo Tudo que a gente gastou Mas foi mais ou menos Isso aí 600 libras Mais ou menos Então é muito barato As coisas Obviamente O país tá em guerra A moeda perdeu O valor Completamente E tudo É dia 12 Vamos voltar lá E tudo E outubro Muito provavelmente Quase 100% Certeza Que agora Essa parte Mais complicada Que eu entrei Em contato com o pessoal Que eu fiz Os contatos lá agora Já tô mexendo Todos eles de novo Ele falou assim Ó Esse aí é uma Vai ser uma Agora ele fala Um challenge Se vai ser bem Bem difícil Porque uma coisa É um caminhão Uma coisa São cinco E todos os cinco Eles querem sair Todos juntos Num convoio Ou seja Os caminhões Têm que ser carregados No mesmo dia Ou que não seja No mesmo dia Um dia Um hoje Um amanhã Mas assim Pra sair todo mundo junto Chegando na Polônia Tem a coisa Dos depósitos Tudo Pra onde a gente vai Descarregar Esse tanto de coisa Pra deixar lá É Ou seja Vai ser bem Bem complicado Vai ser mais complicado Do que antes Mas A gente vai conseguir A gente vai conseguir Porque como eu falei Foi através desse Né Desse fuzuê todo A gente conseguiu fazer O que a gente fez E a gente conseguiu Né Atrair mais essas Quatro empresas Né Além da gente Que vai Que vai Que vai contribuir Que vai ajudar Né Vai colocar os caminhões deles Com custo e tudo De diesel e tudo mais Pra ir pra lá Eu achei que ia ficar Bem mais caro A viagem Né Que eu ainda falei Com o Dale Eu falei Prepara Vai ser uns Quatro mil conto Pra ir lá E voltar E abastecendo Na Polônia Que é bem A moeda Tem a troca da moeda Dez lá E tudo O slot lá Que é bem mais baixa Então A gente abasteceu Na Polônia Quando a gente chegou E quando a gente Saiu da Polônia A gente abasteceu De novo Coisa que o diesel Deu pra chegar aqui E ficou bem Eu achei que ficou bem Conta Porque em total A gente gastou Duas mil Duas mil e Trezentas libras Em total Incluindo Pedágio na Alemanha Incluindo pedágio Na Bélgica Na Holanda Combustível E tudo Foi duas mil Quinhentas libras E de volta A gente foi carregado Voltou vazio E foi Foi o que a gente Foi o que gastamos E eu Na minha cabeça Tinha falado Pra eu preparar São uns quatro pau E foi bem Foi bem em conta Foi bem Não saiu caro Só barato Então A gente já avisou As outras empresas Que mais ou menos O preço vai ser esse daí A despesa vai ser essa Tamanho de spoiler Desse cara Meu Deus do céu Jesus Aí tá preparado Pra corrida Tá os tubos de ferro Tudo lá dentro Coisa que o pessoal Perguntou Teve 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 muita crítica O que mais tem É crítica Nessas coisas Tá procurando Like Tá dando De bom Samaritano Não sei o que Não sei o que Não sei o que Tocou 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 no meu coração De ajudar Essas crianças Porque de princípio A gente viu Muita criança E a gente acabou Ajudando A maioria Mulheres Com crianças Juntos Porque foi Foi o primeiro Contato Que a gente Teve lá Obviamente As coisas Que a gente Levou daqui Tinha coisa Militar No meio A gente Ajudou Militar Que tem A parte Essencial Importância Deles lá Porque se não Fosseis lá Os russos Já estariam Na beirada Da Polônia E tudo Moral da coisa É que Eu não Vi Ucraniano Não vi Africano Eu vi Pessoas Crianças E mulheres Que estão sofrendo Essa foi A minha visão Isso foi o que Eu vi Isso foi o que Tocou no meu coração Porque tem muitos Que veio criticar Botar Jogar merda Em cima Falando Se tiver que ajudar Ajudar brasileiro Se tiver que ajudar Ajudar português Se tiver que ajudar Ajudar italiano Se tiver que ajudar Ajudar o vizinho De baixo De cima Não sei o que Ou seja Um monte de gente Falando um monte de merda Um monte de merda Enchei na boca Pra falar a bosta Que não Isso foi ajudar Ajudar brasileiro Mas nunca Levantou um dedo Pra fazer nada Ou seja Eu ajudei pessoas Né Eu dei uma pequena ajuda Pra pessoas Que estão Realmente Com aquilo ali E ela vai lá Pro Congo Né Eu conheço outras pessoas Que ajudam Esse pessoal Que vem ali Do Irã Do Iraque Aqueles refugiados De guerra Daquela parte Ou seja Cada um cara Tem o seu O seu A sua Vamos falar assim A sua faísca No coração Daquilo que ele Se sensibiliza Pra mim Pra mim Me veio aquilo ali Não sei por que Foi Deus Foi Deus Pra quem é religioso Foi Deus Foi o universo Foi o universo Não sei Foi o que eu senti E foi o que fizemos Né Doamos o nosso tempo Porque aquilo ali Não fala nem questão de dinheiro Nem nada Foi o tempo que nós doamos De pegar Se mobilizar Coletar Conversar Pegar Ir lá Levar Distribuir É o tempo Ou seja O bem precioso Do ser humano É o tempo dele O tempo nosso Aqui na nossa vida Aquilo é muito curto E a gente Você dedicar o seu tempo Pra ajudar alguém Eu não falo ucraniano Nem africano Nem brasileiro Nem nada Você tá ajudando alguém Né O seu simile Né É impagável Porque é impagável Né Tem muitos que perguntam Da minha empresa A empresa tá indo Igual todo mundo aqui Tá sofrendo com a crise E tudo É Só preocupações Só problemas E tudo mais E A gente doou O nosso tempo Né Tempo de ir lá Tempo de conversar De arrecadar Comprar as coisas E levar Foi o tempo É impagável isso Né Como eles mesmos Falou pra gente lá Né O pessoal que a gente Ficou na casa deles Foi o tempo Que nem era pra eles A gente não levou Coisa pra eles ali Eles mesmos falavam O que vocês estão fazendo Pelo meu povo O tempo que vocês estão Dedicando E fazendo pelo meu povo É impagável E o que eu tô fazendo Por você aqui Não é nada A respeito do que Vocês estão fazendo Por eles Ou seja É tudo uma combinação De coisas Que 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 é foda Cara Assim É muito gratificante Né Às vezes você acha Que Poxa Não estão na situação Assim Vai lá e aparece Alguém do nada Igual esse pessoal Apareceu E ajudou A gente E ajudou a gente E a gente Ajudando eles Pra você ver Tanto que o universo É interessante Tanto que as coisas Divinas É interessante Que conspira Ao seu favor E foi o que fizemos É Obviamente Do outro lado Gente pra descer o cacete Gente pra isso Gente pra aquilo Chamando de De É Falando que a gente Tá fazendo maracutaia E tudo Que foi o que eu Alertei o Dave Eu fiz até um vídeo Assim Na questão de dinheiro E tudo Porque eu já sabia O que que ia vir Eu já sabia O Dave Não A gente dá pra associação De tal Não Pega Se for coletar dinheiro A gente coleta A gente mesmo leva A gente mesmo compra Porque quando tudo começou A gente já sabia Já tava tudo programado Pra gente entrar lá Dentro da Ucrânia E comprar as coisas Já tava tudo organizado Já Por esse motivo Porque eu já sabia Que ia aparecer gente Pra criticar Né Que é o que apareceu O que mais apareceu Foi esses Né Muitos que eu achei Que ia dar uma força Com a Com a Divulgação e tudo Neguinho não falou nada Neguinho sumiu Ninguém Né Ou seja Quando o pessoal precisa Eu tô sempre com as portas abertas Aqui pra fazer campanha Descampanha daquilo Não sei o que Não sei o que Pra falar nos vídeos Tudo mais Eu sinceramente Eu não procurei Eu não procurei Talvez eu deveria ter procurado Mas eu não procurei Mas todo mundo tá sabendo Porque tá todo mundo sabendo E como eu falei no começo do vídeo O único que me apareceu Aí Que eu agradeço De coração mesmo De coração mesmo Espero que Deus abençoe a vida dele Eternamente Forçou o Cajal Né O Cajal Antonelli E ninguém mais E E agora dia Né Só concluindo aí Dia 12 agora A gente A gente A gente A gente vai voltar lá Né E Muito provavelmente Dependendo da situação Que eles conseguirem Né Coletar Cinco caminhões A gente vai levar mais cinco caminhões De coisas pra lá pra dentro E E estamos ajudando pessoas Crianças e mulheres E tudo Né Que vai sair agora Eu vou colocar pra vocês aí É Não sei como eu vou Se eu vou conseguir editar Se eu vou ter que cortar Algumas coisas Né Ou Não sei O pessoal tá falando Coloca Né cara Porque O pessoal tem que ver a realidade Né Do jeito que o David filmou lá Você coloca Né Eu Eu não conseguiria filmar Naquele modo ali O David filmou Né Tem as filmagens e tudo Mas igual ele falou O pessoal tá todo mundo falando Né O pessoal de empresa E tudo Fala assim Ó É É ruim É ruim de ver Mas o pessoal precisa ver Né Precisa ver Igual muitos vão na África lá E fazem aquele Né Aquele tanto de foto com criança E tudo ali Eu acho horrível aquilo ali Tipo assim Filmar O sofrimento de outras pessoas Ah E divulgar Só que no caso Né Igual conversando Tô conversando com muita gente Muitas pessoas Tem psicólogo né Que conversou comigo também Né Que Gente aqui Que viu Né O que a gente fez E tudo E eu falei Falei assim Ó Tô com esse monte de vídeo aqui E eu não tô com vontade de colocar Falei assim Ó Henrique É Tudo vai do seu coração Né Se você divulgar as imagens Com a intenção De ajudar mais Não é um problema Porque você tá relatando a realidade E tá mostrando o que é E você vai sensibilizar mais pessoas Pra né Pra casar com a Né Pra 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 pegar a causa sua Se você usar As imagens Pro seu ego próprio Pra mostrar lá Fui lá Ó Deu um saco de comida Pra 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 Essas criancinhas Aqui Que tão morrendo de fome Que perderam os pais Né No bombardeio aqui Ah Olha só Né Clica no like aí galera Ela agora falou Falou assim Ó Vai da sua Vai da sua índole Do seu Do seu Da sua consciência Né Você tem um material Que pode ser usado Em duas maneiras Cabe a você saber Qual maneira Que você vai usar ele Não é um problema Você pode colocar Mas é de você Né Dentro de você A intenção sua Do material Que você tá usando Que realmente é verdade Né Que é aquela parte Mais Chata Né Que é A gente tá lá dentro É Não tem muitos Sobrou acho que poucos vídeos Agora né Tipo assim Pra ser editado Poucos não Tem muito vídeo Mas Curtos né Então seja Eu vou ver o que eu faço Com eles direito Vou analisar Um por um E ver se eu consigo editar E colocar E no mais é isso aí Você que Né Que Seguiu até aí Que a visualização Depois No começo Tava tudo Ah pá Que legal Não sei o que Não sei o que Não sei o que Né Os primeiros vídeos lá Tava com 10 15 mil views Lá O povo já desinteressou Né As views do canal Agora tá tipo 2 mil Ou seja 8 mil pessoas Né 10 12 mil Pessoas Tava tudo lá Aquela Bombando aquele negócio Então 12 mil pessoas Que tava assistindo Os vídeos ali Não é do interesse deles Ou seja Ficaram aqueles Né Os poucos Que realmente Tão interessados Em ver o que Que tá acontecendo O que que Né O que a gente Tá fazendo E tudo É É triste Por um lado É triste Mas É Enquanto tiver Um assistindo Né Enquanto tiver Vendo o que Que a gente Tá fazendo E tudo E colaborando Com a gente Pra mim Já É mais que suficiente Né Então É isso aí Eu ia fazer Só 5 minutos De vídeo E acabou Ficando aí Meia hora Estamos aqui na M2 Na próxima saída Aqui agora E o mecânico Ali do lado Eu nem que levar Pra controlar Uma coisa Nesse carro Aqui Já tá me incomodando Aqui atrás O tio já sabe Né Like pra fortalecer Temizante Beijo na bunda Galera Até a próxima Vamo Um Tchau Obrigado.